E agora chegou o momento de programar o seu final de semana. Veja agora as dicas que o Asley Leite deixou pra gente. A poderosa Anitta se apresenta nesta sexta no Multiplace Mais. Essa menina vai enlouquecer Guarapari. Também hoje com muito axé baiano, Pesirico promete agitar a cidade saúde no Multiplace Mais. Hoje na Pedreira, o trio Nando Reis, Criolo e Armandinho sobem ao palco levando muita música boa. Na Lua Azul, MC Sapão, Zé Neto e Cristiano vão animar a noite em Guarapari. Galera de Guarapari, nós somos o Roupa Nova! Estaremos com vocês no dia 21 de janeiro no Multiplace Mais trazendo o nosso novo show, Todo Amor do Mundo e as canções que estão no coração de vocês. E no domingo, o samba vai invadir a quadra da Escola Novo Império. Xande de Pilares vai esquentar os tamborins. Só coisa boa, né? E você fica agora com o Grande Ferreira Neto e o Jogo Aberto Espírito Santo. Uma ótima tarde e até amanhã! E aí 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 E aí